Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente está com esse ponto Sporting branco e nada mais oportuno do que ter um carro branco para testar dois produtos bem legais aqui pessoal. Um desses produtos que a gente vai usar aqui é o Impact, que é um desengraxante, é um produto muito bom para limpeza pesada, a gente vai limpar as caixas, lavar as caixas de roda. E esse outro produto aqui é o Strike, esse produto aqui é muito bom, indicado para tirar cola, resto de cola, de friso, de emblemas, entendeu? E também tem um componente muito importante aqui, que é uma promessa desse produto aqui, que é remoção de piche pessoal. Esse carro está cheio de piche e a gente vai aplicar o Strike aqui e ver essa questão do piche. se ele realmente remove e assim, existe vários produtos adaptados, caseiros, tipo querosene que as pessoas usam para poder tirar piche. O interessante desse produto pessoal, que ele não tem cheiro forte e ele realmente, eu acredito que ele vai dar um resultado muito bom. Então ele é muito simples, ele tem um esguiche, nós vamos estar aqui ó, o carro já foi lavado, então a gente, deve ter um esguiche aqui, você pode observar aqui pessoal, que aqui ele já começa a escorrer ó, tá vendo? aqui ó, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar aqui e eu vou mostrar a imagem para vocês enquanto o produto vai fazendo efeito. e eu vou mostrar a imagem para vocês mais de perto. Detalhe pessoal, não danifica o verniz, tá? Tá aí pessoal, a imagem bem de pertinho, você vê o escorrido já do piche, certo? Isso é porque a gente não esfregou ainda. Então agora, o produto fazendo efeito, a gente vai esfregar agora, a gente vai usar um paninho de microfibra. Agora a gente vai esfregar pessoal. E olha que interessante. Sai todo o piche. Produto muito top galera. Então você que quer remover o piche do seu carro, e principalmente carro branco pessoal, esse produto é o ideal, tá? Já usei muitos anos, querosene, e se precisar eu uso, mas esse produto aqui é sensacional pessoal. Que o cheiro dele é muito bom, tem um cheirinho de vitamina C. Não agride o verniz. E você pode passar que sai toda a sujeira de piche do carro. Esse carro a gente vai fazer um polimento nele pessoal. Então vai aparecer algumas manchas amarelas de encardido. Do verniz encardido. Que aí já é um outro procedimento pessoal. Mas a parte que estava cheia de piche aqui pessoal, fica zerado. Aqui pessoal, mais umas imagens aqui ó. Do piche escorrendo ó. Produto muito top. Facilita demais o trabalho de estética. Então vamos pegar mais essa parte aqui pessoal. E carro branco quando ele tem essas manchas pessoal, por mais que você lave, ele fica com o aspecto de que está mal lavado. Por quê? Porque o piche ele encroça na pintura. E aí ele... Dá essa impressão de que o carro ainda está sujo. A gente remove todo o piche pessoal. Se não tiver um pano de microfibra pessoal, não tem problema. Você pode usar uma estopa. Certo que a gente está usando um pano de microfibra. Aqui embaixo pessoal, tem um rachadinho, mas aqui já é da pintura. Não tem nada a ver com a questão da ação do produto. Então ele remove com a facilidade tremenda pessoal. E aí é hahaha E aí é E aí é Oi 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 Agora, pessoal, usando aqui o Striker aqui, removemos todo o piche aqui da parte de baixo do carro, principalmente aqui perto da caixa de roda. Nós vamos agora usar o Impact agora na caixa de roda, tá, pessoal? Então, pessoal, nós vamos aplicar agora o Impact. O Impact a gente vai usar uma vasilhinha com produto dentro, pincel, certo? Nós vamos aplicar aqui, ó, diretamente no sujeito. O pessoal ideal aqui é a gente levantar a caixa de roda, tá, pessoal? Levantar o carro um pouco, só. Pra ter mais espaço aqui. Mas como eu tô fazendo uma demonstração... Então, eu vou mostrar pra vocês aqui e eu vou mostrar até a caixa de roda cinja pra vocês verem aqui, tá, pessoal? Aqui a gente não fez pré-lavagem dessa parte nem nada. A gente tá aplicando o produto diretamente pra vocês verem aí o resultado, tanto que o produto é bom, certo? Ele tem um cheiro parecido com o cheiro do Strike, que é um cheiro de vitamina C, tá, pessoal? Ou seja, nós só aplicamos o produto e agora nós vamos fazer um enxágue aí pra vocês poderem ver o resultado. Aqui tem um pedaço de barro mais sólido, pessoal. Aí você vê que ele já atira pro bastante possível a sujeira. Beleza? E aí o procedimento é repetitivo, tá, pessoal? Você vai fazendo, vai esfregando até ficar tudo limpo. Mas ele tem um alto poder de remoção de sujeira. Certo, pessoal? Então agora nós vamos fazer o quê? Vou filmar aqui um pedaço aqui do Closer pra vocês verem o antes ou depois, o pedaço. E depois da caixa de roda pronta. Tá aí, pessoal. Depois de aplicar o Strike, todos os pichos removidos. Claro que tem algumas manchas, tá, pessoal? Alguns arranhões. Mas a gente vai fazendo um procedimento de polimento. Tá, beleza, pessoal? A gente não vai filmar a parte do polimento. A gente já tem vários vídeos de polimento aqui. Se você tiver alguma dúvida, quer saber alguma dica de polimento, vou deixar uma playlist aí na descrição do vídeo. Bom, galera, deixa eu secar um pouco aqui. Certo? Então, aqui é o lado que eu lavei, certo? Com impact. E aqui é o lado que eu ainda não lavei. Esse lateral aqui nós vamos polir. Aí é polimento. Mas produto top, galera. Aqui tirei os pichos com o Strike. E toda a lateral aqui, pessoal. Zero piche. Beleza? Vou deixar aí cenas do carro pronto aí. Mas desde já, já se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. E tamo junto, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.